A Petrobras tinha uma dívida líquida de 90 bilhões de dólares, que chegava aos 450 bilhões de reais, mas o dólar desvalorizou, veio para 3,20, então essa dívida está em torno de 270 bilhões. E essa dívida foi feita, apesar de ter havido corrupção absolutamente condenável, mas não afetou drasticamente os valores envolvidos. São tão altos que a corrupção de 6 bilhões é insignificante, não afetaria o processo produtivo como um todo. A Shell tem os 90 bilhões de dívida líquida, igualzinho a Petrobras, só que a Petrobras tem uma reserva descoberta de 50 bilhões e a da Shell tem 10 bilhões. Então a Petrobras tem muito mais reserva, dívida, relação reserva-dívida do que a Shell. Então não é nada uma dívida impagável, não, porque o patrimônio que ela tem dá para pagá-la, ela está... Hoje essa dívida foi feita para produzir o pré-sal, o pré-sal já está produzindo 1 milhão e 300 mil barris por dia, portanto quase 40% da produção nacional e vai crescer. Enquanto o restante do pão e sal decai, decresce, porque é natural, os campos maduros vão perdendo produção, o pré-sal está crescendo e cada vez que você fura, mais surpreendentemente positivo é o pré-sal.